As coisas começaram a melhorar para o Chelsea e já estamos na terceira posição com 36 pontos. Três pontinhos atrás de Manchester e Liverpool. E olhando aqui o nosso calendário, a gente tem alguns jogos importantes pela Premier League. Inclusive, temos até um jogo pela Emirates Cup. No momento, estamos com o nível 20. E olha só, o nosso ritmo é o destaque. Eu venho falando para vocês que eu quero melhorar a finalização e o passe dele. O vídeo passado eu dei um foco no passe. E hoje a gente vai dar um foco na finalização. Então, eu vou continuar usando treinos aqui que podem ajudar a gente. Bora botar tudo nota A, porque assim a gente ganha mais experiência e evolui mais rápido. Na questão do nosso contrato com o Chelsea, a gente precisa marcar um gol de voleio ainda para conseguir a renovação dele. Na verdade, eu não sei ainda como funciona isso, se realmente a gente tem que completar tudo para conseguir a renovação. Mas ali está mostrando que a gente tem que marcar mais um golzinho de voleio. Então, a gente vai tentar fazer isso no restante da temporada. Não sei se vai sair hoje. Inclusive, ganhamos aqui bom desempenho em partida. A gente tem que falar sobre isso. Eu vou elogiar o resto da equipe, porque estou na humildade, né? Estamos na humildade. E bom, a gente vai enfrentar o Crystal Palace, que está com 25 pontos e na 12ª posição. O jogo vai sair no Stamford Bridge, nossa casa. E olha só, a gente está um pouco cansado para essa partida. Não só a gente, mas vários jogadores do time. A notícia boa é que o Di Sassi, o zagueirão de 79, voltou de lesão. Ele estava lesionado e eu nem sabia. Foi descobrir agora. Outra novidade é que o Mattsen vai jogar de titular na lateral esquerda. Até o momento ele não tinha jogado. Sempre estava jogando o T-Well. O resto não é muita novidade. Agora, a dica para vocês aqui que estão procurando um lugar ainda para comprar o EA FC. Se liga, vai na Instant Game, tá? Parceiro aqui do canal. Eles têm várias versões aqui disponíveis para vocês. PC, Play 5, Xbox One, Xbox Series X e S. A versão Ultimate está com 20% de desconto. E a versão Standard está com uma promoção de 29%. E está saindo esse valor aqui, R$264,73. E bom, eles têm vários outros jogos, lançamentos e jogos, inclusive, que ainda vão lançar. Vale a pena dar uma olhadinha aqui no site deles. E, rapaziada, quem tem algum medo, pode ficar tranquilo. Os jogos são oficiais e seguros. E eles têm apoio ao cliente. Atendimento, 24 horas durante 7 dias na semana. Qualquer problema com a plataforma, é só vir aqui falar no apoio ao cliente. E outra coisa aqui interessante são os reviews positivos. Trazendo mais credibilidade aí à loja. E se você está procurando também gift card, eles também têm. Inclusive, vende por um preço mais barato. Tem Playstation aqui disponível no site. E bom, vou deixar o link aqui para vocês. Quem está interessado, vai na descrição ou no primeiro comentário fixo. E aproveita que está com uma promoção bem bacana. Bom, e não sei se vocês notaram, hein? Comecei a mostrar agora todos os objetivos. Vamos tentar então aqui, ó. Balança as redes de longe. Complicado, mas... Por que não tentar isso? A bola está rolando. Olha os torcedores levantando faixinha. Olha lá, manos. Que da hora. Já pulando. Empolgados com esse momento do Chelsea. E rapaz do céu! Xalobá! E o Márcio se complicou sozinho, mano. Esse jogo promete, hein? Começou já desse jeito. Vamos ver se a gente consegue... Boa! Puxar um contra-ataque. Tentei um passo, deu ruim. Deu muito ruim. Era um passo no meio. Lá vem o Crystal Palace. Eles erraram também. Boa bola, boa bola. Gusto, vem jogando muito bem. Segura. Vamos tentar a tabela. O N. Cuncu tentou, mas acabou perdendo. Olha o Crystal Palace chegando. Gray tem a chance de finalizar. Ele vai levando. Bateu! Petrovic já fazendo aquele milagrinho para a gente. Tira daí, tira daí, vai. Nossa senhora! O que foi isso? Que defesa do Petrovic. Crystal Palace vai amassando o Chelsea nesse início. Dá uma força aqui, ó. Cheguei roubando. Mostrei quem é que manda. Roubola. O N. Cuncu vai puxando pelo meio. Na verdade, ele não puxou pelo meio, mas eu fiz o passe. Se manda, N. Cuncu. Ele segura. Tentou um passe meio complicado, deu ruim. E agora é contra-ataque do Crystal Palace. Vai levando 18. Boa! Não! Olha o Aie. Segura, gira, toca. Eles vão chutar. Bateu! Tira daí. O jogo não para, mano. A bola não vai para fora, não tem falta. E agora o Chelsea vai seguindo com ela. Está impedido aí, Gusto. A gente vai segurando a bola aqui. Tentei uma finta mais ousada, deu ruim. Lá vem a gente. Bora! N. Cuncu. Recebeu. Soltou a bola. Vamos puxar para o meio para tentar o chute. Ficou complicado. A gente vai conseguindo ganhar. Tocou atrás. Cai cedo. Chelsea procura o espaço. Está fechado. Jackson. Segurou. Tentou o passe. Complicou, né, Jackson? Complicou, Jackson. Vai vindo agora o Crystal Palace. Olha o Matheus França. Bateu para fora. Mas foi escanteio. Quem sabe a gente consiga puxar um contra-ataque, né? Mas eles jogaram curto. Aí é para a Gray. O toque. Alexandro. Olha a batida. Petrovic de novo, hein? Mano, está jogando muito Petrovic. Entrou o Enzo. O time está muito mal. O Chelsea está muito mal mesmo. De novo jogadinha curta. Escanteio para os caras de novo. Agora vem bola na área. No primeiro pau, tira daí. Ih, vacilou ali o 29. Quem foi aquele cara? Mano, quem é que estava na marcação? Assustador. Como ele deixou essa bola passar, era dele, velho. A bola era dele. E o Chelsea vai tendo uma derrota terrível, né? Cruzamento. Ele vai para o primeiro pau. Mano do céu, a marcação. Tinha dois no mesmo jogador. O cara, mesmo assim, conseguiu cabecear. E olha o meu zagueiro ali fazendo o movimento errado. Cara, mas vou falar, hein? O Chelsea está jogando muito mal essa partida. Está muito mal mesmo. Bola para o Jackson. Ele domina mal. Ele gira, ele perde. O Jackson não ajuda. Bora para cima. A gente faz a finta. Já tocou bem. Se manda. O Anikunku tentou. Mano, por que eles estão tentando esse passo de calcanhar o tempo todo, velho? Estão errando o tempo todo. Bola chega na gente. Domina. Protege. Sai do camisa 13. Já toca de lado, Enzo. Olha o Jackson. Tem a chance. Bateu cruzado. Gol. Gol. Fala dele. Fala do homem. O Jackson calou a minha boca, hein? Ele dominou bem e ele fez o simples, o que a gente sempre espera dele. Ele não é o gol. Ele já girou e chutou, mano. E chutou forte. O Chelsea empata no final da partida. Não é um resultado bom. Mas melhor do que uma derrota, né? Quem sabe uma virada no finalzinho seria muito bom. Já o passo errado. Eita, lasqueira. Gusto cansou, hein? Ficou para trás. De novo os caras vindo. Olha o chute na trave. Meu pai amado. E olha só, os caras chegando no finalzinho, hein? Já era para ter acabado essa partida. Já era para ter acabado. Ele vai chutar. O juiz deu o escanteio ainda, mano. Que isso, juizão? Que isso, juizão? Já era para ter acabado o jogo. Cruzamento lá no meio. Gusto. Vai acabar agora. Agora acabou. Um jogo que o Chelsea se arrastou em campo. Muito cansado o time. Não rendeu bem. O empate para a gente foi bom. Apesar de ser ruim, né? Tipo assim, pela condição que foi a partida, foi bom. Que a gente estava perdendo. Mas empatar em casa também não é legal. E o pior, né? A gente não conseguiu fazer ali o objetivo do chute fora da área. A gente quase não teve chance. O time muito mal mesmo. E esse empate nos custou também a quarta colocação na Premier League. A gente cai da terceira para a quarta. E o City rouba a nossa vaga. E o Liverpool agora é o novo líder. A Premier League pegando fogo aqui no nosso modo carreira. E o pior, né? Já temos outro jogo. Só tivemos dois dias de descanso. Vamos fazer o treino. A notícia boa é que ganhamos três pontos de habilidade. E como eu falei para vocês, hoje a gente vai focar em finalização. Eu vou equipar isso aqui, ó. Chutes de longe. Vai me custar dois pontos de habilidades. E a gente vai ganhar mais três de chute de longe. E quatro em pênaltis. E aí vai sobrar um ponto de habilidade. Eu vou esperar ganhar mais para depois vir nesse aqui, ó. Finalização em voleio para ganhar pontinhos em finalização. Ou na verdade só aqui, ó. Que a gente já ganha pontos de finalização. E eu não preciso ali equipar também pontos em voleio. Então eu já vou até usar agora. Foi um pontinho. Com isso a gente alcança a marca de 80 de overall. Primeira vez que a gente chega aí no 80. Primeira vez, óbvio, né? Mas enfim, alcançamos essa marca que é uma marca importante. E agora a gente vai pegar o Luton Town. Talvez, né? Seja aquele jogo para dar aquela revigorada. O time está cansado. O Luton Town não está bem. Está lá embaixo. Quase na zona de rebaixamento. Só que já enfrentamos outros times que estavam lá embaixo. E nos causaram problemas. Fizeram bons jogos. E o jogo vai ser na casa deles. Vai ser um jogo fora. E temos mudança. Tio El volta para o time. Thiago Silva fofando. A zaga muda completamente. O Enzo volta ali para o time titular. Só o trio de ataque. O Jackson e o Lucas continuam. A gente está muito cansado. Até o Merino entrou também de volta. Bora para o jogo. Vou botar esse objetivo que é o melhor, tá? Se a gente conseguir aí 8,5. Vamos ver, hein? E olha só, rapaziada. Está nevando, mano. Primeira vez que eu jogo aqui no EA Sports FC com neve. Vamos ver como é que vai sair o time do Chelsea que anda cansado. Boa bola. Vem a marcação antes de dar uma giradinha. Segura. Vou começar aqui, ó. Boa. Ele já devolveu. Bola no meio. Boa bola. Jackson. Está com moral. Fez um bom jogo passado. Enzo. Devolve na gente. Tabela com... N com o... O que foi isso, mano? O time construindo um ataque tão bonitinho. E agora toma contra-ataque, né? Toma contra-ataque. Saí de seguro. Camisa 10. Tocou atrás. Eles vão tabelando. Olha o Luton está chegando. Petrovic. Cruzamento. Tirou fofana. Vai ficar com eles. Bateu mal. A sorte, hein? Mas deixaram sozinho ali. Boa bola. Gusto. Já toquei nele. Já acionei o gusto. Vai o lateral do Chelsea. Carrega. Devolveu mal. A gente consegue recuperar a bola. Tô louco. Tô louco. O cara veio caçando, mano. Boa bola. A gente está agora com uma liberdade. Tenta o corte no meio. Vai tentar o chute. A batida. Cruz. Pegou. Jogadaça. Defesaça do goleiro também, hein? A gente consegue sair da marcação. Solta o pé. Olha isso. De fora da área, mano. E o Cru faz uma defesaça. Escanteio. Cobrou mal, né? Tentar o cruzamento. Nossa, todo mundo saiu da área. Que beleza. Boa recuperação do Thiago Silva. Vamos tentar. A arrancada não vai dar. O cara está aqui já. E ganhou bem, né? A gente está cansado. Tem que evitar essas arrancadas agora. Olha o contra-ataque, hein? Bel vai chegando. Faz o cruzamento. A cabeçada. Petrovic. Bem. Boa bola. Tem tanto, na verdade. Foi forte. Mas ganhamos. Vai carregando pelo meio. Dá uma... Ah, juiz. Mano. Deixa esse último ataque, mano. Vai passar o Gusto. Boa. Bola para o Gusto. O Gusto se manda. Ah, Gusto. O que é isso? Cruzou. Tira ali o zagueirão. Escanteio. Enzo cobra lá no meio da área. Cabeçada para fora do Merino, mano. Ele subiu bem. Testou firme. Olha isso. Com a marcação junta. Nossa, passou muito perto. O Luto Antal vai tentando. Eles não conseguiram furar a nossa defesa, né? Eles chegaram algumas vezes, mas mais em bola parada. Agora eles vão chegando. Eles vão passando. Só foi eu falar. O que é isso? Eu tenho que ficar quieto. Eu não aprendo nunca. Eu não aprendo nunca. Primeira vez que de fato eles conseguiram quebrar a marcação. Cara, que isso? Teve outro chute que eles deram que o Pedro Vítio pegou até, mas assim, de cara, assim. E foi esse, ó. O cantinho. E olha a nossa nota, mano. Pior que eu estou tentando, mas o time não está criando muito, né? O time não... Opa. O juiz não deu falta, hein? Deu sim, deu sim. Cai cedo. Boa bola. Perino faz o cruzamento. A gente vai tentar. Tira a zaga. Cai cedo de vez na bola. Não foi, né? Boa bola para o Gusto. Vai o Gusto. Ele cruza. Ah, mano. Pelo amor de Deus. O Gusto está matando os ataques e tudo. O Chelsea tenta uma pressão. Boa bola. A gente vai para a perna ruim. Vamos tentar o chute cruzado. Outra defesaça do cu, mano. Sem dar um rebote. Vamos, Chelsea. A gente escapou bem da marcação. Se manda. Vai para a linha de fundo. Faz o cruzamento. Boa bola. Não é possível, mano. Não é possível. E agora toma o contra-ataque dos caras. Inacreditável o que está acontecendo nesse jogo. Boa, Fofana. Gusto já toca. Já tabela. O Chelsea tenta um empate. Vai na pressão. Cai cedo. Toca mal. Toca mal. Tentei até ajudar aqui. Quase roubei. Agora para cima do goleirão. O goleirão tira de qualquer jeito. Gusto. Tocou e deu certo. Vamos tentar o chute. A batida. Para fazer o gol de empate em Salvador. O Chelsea foi para a pressão. E, mano, eu só me poscionei lá na frente. A bola sobrou e eu chutei. Foi isso. A bola sobrou. Olha lá. O Camisa 7 dominou mal. Não foi um passe. Mano, eu cheguei chutando. E aí, dessa vez, o Clu não conseguiu defender. E que batida, hein? Ele bate de chapa forte. O Chelsea faz o gol do empate. E tudo igual, mano. Será que a gente consegue no finalzinho alguma coisa ainda? Cara, o Chelsea deu uma pressão forte depois que tomou o gol. Só assim para a gente conseguir o empate. Mas olha só. O último ataque vai ser deles ainda. Quer ver? O último ataque. Eles ainda tentam a vitória. Olha o bug lá do tempo. Eu não consigo ver que tempo foi quando faltava. Enfim, o juiz apita. A gente conseguiu o nosso objetivo da nota. E conseguimos aí fazer o gol para dar um empate para o time. Rapaz do céu. O Chelsea precisa dar uma descansada. O time não está rendendo bem. A notícia é boa que depois desse empate, a gente descansou uma semana. Então o time vai estar descansado para enfrentar aqui o Princeton pela Emirates Cup. E aí, depois dessa partida da Copa, a gente vai descansar mais uma semaninha para enfrentar o Fulham aí dentro de casa. Então, mano. Vai ser bom para o time dar aquela descansada. O time está precisando. E olha só. Ganhamos novamente um prêmio de jogador do mês, cara. É nada de parar por aqui. O que importa é o time. E temos aqui agradecimento à torcida. Dessa vez eu vou botar nada de parar por aqui. Queremos mais. Queremos melhorar cada vez mais. E também tem outra coisa da hora aqui. Participa de um ensaio fotográfico patrocinado. Um homem está começando a ficar famoso. Embolsou uma grana ali. Ainda ganhou pontos de rebelde e de dirigente. A gente está aí começando a ficar mais popular. E também temos aqui o nosso aniversário. Aniversário para ficar na memória? Festa com seu círculo íntimo. Uma festa de aniversário mais glamourosa de todos. Não. Vamos fazer um aniversário bom para ficar na memória. Sem ser glamouroso. Não precisa de tudo isso. O negócio realmente é fazer uma festa da hora e pronto. A gente está ficando tão famoso que olha só, manos. Vamos fazer umas compras. Contratar um especialista em redes sociais. Precisamos tomar conta disso aqui. Hoje, rede social é uma parada importante aí. Então, é isso. Comprei também um chefe pessoal para cuidar da nossa dieta. E bom. Já que estamos comprando várias coisas. Vamos fazer um tratamento também, né? Podologia. É isso. O homem abriu a carteira aí. Está feliz da vida. E agora a gente tem que focar no treino também. Será que eu vou ganhar nível? Não, mano. Nossa, eu queria muito ganhar o nível. Focando no treino porque a gente vai ter o jogo agora da Carabao Cup. E olha só. O time está completamente descansado. Isso aqui é maravilhoso. O jogo vai ser na casa deles. E é eliminatória. Perdeu? Está fora. Tem que cuidar. De objetivo para esse jogo, vamos lá. Participação em gols, tá? Vamos ver se a gente consegue dois no mínimo. E começa a partida. O time aniversário sai com a bola. Bora, Chelsea. A gente tem que convencer, mano. Os últimos jogos foram péssimos. Mas o time estava cansado. Agora o time está descansado. Não vamos ter mais essa desculpa, não. Olha os caras chegando. É um time bem mais fraco. Eita, meu amigo. Você se empolgou, hein? Olha o goleirão que ele fez. Nossa, está maluco. Já saiu meio que mal também, né? Gusto adiantou. Mano, o time vai errando umas coisas que não erra normalmente. Olha que bola. Boa. Já vamos sair no contra-ataque. Camisa 6 vai seguindo a gente aqui. A gente corta para o meio. Bola para o Jackson. Jogadaça. Lá vem o Jackson. Ele devolve. Calma. A gente consegue. Vamos tentar a finalização. Para fora. Passou perto, mano. Passou perto. A gente está melhorando muito nesse chute. Olha que chute forte. Cara, foi lá naquela paradinha. Traz o gol. Olha os caras chegando. Chute. Thiago Silva. Boa. Te domina e já escapa. Joga rápido ali. Jackson. N com o cu. E o camisa 11. Corta bem. Segura. Vou fazer o passe. Boa jogada. Boa jogada do Chelsea Brusto. Cai cedo. Ah, Jackson. Me ajuda, Jackson. Sai mal o time adversário. Boa bola. Vamos lá. Boa bola para o Jackson. Ele devolve. Vamos tentar o chute. Pegou o goleiro. Mais uma tentativa. Por enquanto o goleiro vai salvando eles, hein. Olha o escanteio. Tira a zaga. Fica aqui comigo. Já toca a bola. Cai cedo. Cai cedo. Cai cedo. Acorda. Olha o Jackson. Enzo. Vamos tocar a bola, time. Às vezes demora um pouco. Jackson. O time não chuta, velho. O árbitro vai dar mais um minuto. Vamos carregando pelo meio. Bola para o Jackson. Ele devolve. A gente já faz a finta e ia tabular com o Jackson de novo. Chelsea, bem melhor na partida, né. É um time que não é da Premier League, esse time que a gente está enfrentando. É um time, não sei se é da segunda, terceira ou até quarta divisão. É um time bem mais fraco. Mas a gente não está dando aquela pressão também sufocante, né. E teria que estar ganhando, ao meu ver. Olha o Jackson. Carrega. Tem um Gusto lá na ponta. Toquei mal, mano. Cheguei roubando, hein. Se manda o Gusto. Tocou para a gente. Chegou bem a zaga. Quem sabe agora. Vamos, vamos, Chelsea. Boa bola. Vai passar aqui. Boa. E o Enzo vai soltar o pé. Golaço. Golaço do Enzo, rapaz do céu. É isso, né. Às vezes os caras não chutam, mano. Agora o Enzo domina. Olha isso. Solta o power shot. Uma paulada sem chance para o goleiro dessa vez. O Chelsea finalmente faz o primeiro. Chelsea contra o Fulham. De novo vem o Chelsea. Cai cedo. Toca na ponta. Gusto. Ele devolve. Cai cedo. Gol. Para fechar, hein. Agora o Chelsea fica mais tranquilo. Um bonito gol ali. Boa jogada. E o Gusto acertou o passe, né. Que ele está indo lá na ponta e não está acertando o passe bom. Dessa vez ele fez o simples, ó. Tocou de volta e o Cai cedo bateu de primeira para fazer. Bola nas costas do nosso lateral. Não, não vão tomar um gol, né time? Isso. Deixa não. Deixa não. O time vem está boa. Tabela dos dois. Jackson. A gente bota na frente. Tenta o chute. Voltou para o Jackson. Ele bateu. Para fora. Jackson. A tabela linda, cara. Faltou o golzinho, hein. Já vamos para cima de novo. Olha o Jackson passando. Boa. Bola para ele. Ele devolve. A gente toca para o Enrico. Tentou um voleio, né. Foi ousado. Final de partida. O Chelsea faz a sua lição. Vence fora de casa. 2x0. Um time mais fraco, né. Pena que a gente não conseguiu dar uma assistênciazinha. Nem marcar um gol, né. A gente não completou nenhum objetivo. E olha só como caiu nossa moral com o treinador. Isso é ruim. Pelo menos garantimos a nossa classificação aqui na Emirates Cup. O foco volta a ser a Premier League. A gente estava tão bem no início desse vídeo. Mas olha só a nossa situação atual. Já estamos na quinta posição. O Aston Villa passou a gente. E tem uma atualização aqui do nosso empresário. Ele botou assim, ó. Não tenho mais detalhes. Mas soube que o olheiro já viu o que queria. Continue trabalhando para melhorar. E vamos ver o que acontece. Falo com você em breve. Não sei se a gente vai ter alguma resposta desses contratos aqui. Estou curioso. Bom, um dado interessante aqui na Premier League, ó. Que a gente melhorou muito na questão de gols, né. A gente está atrás do NKU que tem 10. A gente está com 9. O artilheiro é o Wilson com 13. E o Beto também tem 13. Então assim, dá para sonhar com uma artilharia aqui. Não seria impossível. Na assistência, a gente segue na primeira posição com folga, né. A gente tem 9 assistências. O Martinelli brasileiro é o segundo com 7. Temos mais treino. Espero que eu ganhe pontinhos de habilidade, vai. Ganhar. Subimos um nível. E mais 3 pontos de habilidade. Bom, então eu vou melhorar aqui, ó. Chute de longe. Vai para 82. E agora vamos melhorar mais um finalização com 2 pontos de habilidade. A gente vai ganhar mais 3 pontos em finalização. Mais 4 pontos em voleio. E assim a gente chega à finalização 79, né. Pensei que a gente ia na barreira de 80, mas continuamos com 79. E vamos pegar o Fulham que está com 24 pontos. Deixa eu até dar uma olhadinha melhor aqui. Ó, a gente está na sexta posição. Gente, a gente tem que ganhar, hein. Temos que ganhar. O Chelsea tem que acordar. O Fulham está com 24 pontos. O time está descansado. O jogo é na nossa casa. Temos que vencer. Não resta outra alternativa. Vamos botar aqui finalizações certas como objetivo da partida. E bora para o jogo. Stand for Bridge lotadinho como sempre. A torcida apoiando. O Chelsea tem que voltar a jogar bem na Premier League. Olha o Raul tem a chance. Petrovic já começou mostrando serviço, hein. Escanteio. Tirou fofana. Sobrou para o zagueirão. Petrovic de novo. Rapaz, 10 minutos e só eles atacam. Dominamos bem. Dominou bem ali na coxa, tirando. Tem até um espaço para tentar uma arrancada. Vamos para cima. O Jackson não entra. Tentei o cruzamento, escanteio. Olha o cruzamento. Tirou. Sobrou para eles. O William tirou. Nossa, os caras conseguiram escapar bem, mano. Nossa senhora. Olha isso. Fez a finta. Vai vir no contra-ataque perfeito. Ninguém para eles. Vai, Thiago Silva. Chega junto. Boa, Thiagão. Mais um escanteio para eles. Para fora. Eles chegam com muito perigo. O Chelsea não está conseguindo jogar. Olha o Raul. Vai bater. Tira, tira, tira. Isso. A gente consegue escapar. A gente consegue. Ele estava muito em cima. Deu um espação gigantesco. Se manda o camisa 11. Levou. Bateu no cantinho. Que qualidade. Gol. Ele mostra a qualidade da finalização que ele tem. Só um toquinho para tirar do goleiro. Uma que a gente encaixou arrancado. O time deles veio muito para cima. Veio, veio, veio. Na hora que deu espaço, a segunda escapada que a gente consegue. E, mano, que finalização, hein? Que finalização no cantinho. Para mostrar que os treinos estão fazendo efeito. Vamos ver se eles vão continuar atacando em cima a gente. Porque se eles continuarem assim, eles vão dar espaço. O time deles dá muito espaço. Opa. Dei um toque meio diferente aqui. Deu ruim. William roubou a bola. Boa, Thiago Silva. Jackson, de novo. Eles dão muito espaço aqui. A gente já ganhou. E o zagueiro é mais lento. Tem atrás. Tocou. Para fazer. Leno. Ele com o compote. Não pode perder esse gol. Pelo amor, mano. A gente consegue. De novo a gente escapa. Vamos tentar. Finalização. Leno de novo. Rapaz do céu. Que amasso nesse final de primeiro tempo. E a gente consegue escapar de novo. Lá vem a paulada. Leno. Mano. O Leno está pegando tudo, velho. Rapaz, que goleiro absurdo. Enzi. No escanteio. Cobrou. Cobrou mal. Rizão vai apitar o primeiro tempo aí. Cara. O Chelsea amassou o Fulha no final do primeiro tempo. E o Leno. Evitou que podia já estar uns 3 a 0. Que isso. Vamos ver se eles vão continuar com esse buraco no lateral, né? O lateral ali está marcando muito mal. Essa é a real. A gente está utilizando isso a nosso favor. Jackson. Era em mim a bola, né, mano? Que isso, velho. Que isso. Esse cara é uma piada. Boa jogada. Já sai. Já toca. De novo. Vem o Chelsea. O Jackson devolveu. A gente segura. Toca no Gusto. Vou dar o apoio aqui atrás. Vem o time. Cross. Merino tem a chance. Bateu bem demais. GOOOOOOOL. Merino. Jogadaça, hein? Bola de pé em pé. Chelsea trabalhando bem a bola. E o Merino finalizando muito bem. Olha isso. O cross toca. O Merino recebe. Ele vê que ele está livre. Gira e bate. E ele bateu, mano, no limite, né? Mais um pouquinho. A bola é para fora. Se liga. Só assim para o Leno não pegar. Chega bem. Muita marcação. A gente consegue escapar bem. Bem. Que partida faz o Camisa 11? E o Chelsea quer mais, hein? Enzo Fernandes. O time está espremido aqui nessa ponta boa. Bota na área, pô. Tira a zaga. Boa recuperação. Jackson. Cross com a bola. A gente toca no... Jogadaça do Cucurela, mano. Fez a finta. Bola está aqui. O Chelsea ainda segue na pressão. A gente consegue escapar dos dois. Ajeita o corpo. Faz o cruzamento. Vai, Jackson. Golaço. Gol. Me abraça. Vai. Vem. Vem. Me abraça, Jackson. Jackson, por favor. Me abraça. Eu te dei esse gol. Fala dele. Jackson marca de novo. E que jogada, né? A gente sai dos dois marcadores. Eles batem cabeça que a gente driblou. E o cruzamento sai perfeito, mano. Uma bola açucarada para o Jackson fazer o gol. E aqui que foi o ponto. A gente faz esse drible. A gente tira esses dois. O primeiro zagueiro e o segundo. Que acaba... Todo mundo acaba se... Mano, se esbarrando ali. E aí, o Camisa 11 tem a calma e a habilidade para fazer esse cruzamento na cabeça do Jackson. Final de partida. Grande jogo do Chelsea. Começou meio mal na partida. Depois se ligou. E aí, não teve jeito. 3x0 foi pouco. O Leno salvou muito. E que partida do Camisa 11, hein? E olha só, rapaziada. Temos aqui uma nova recomendação do nosso agente. Ele está recomendando nada mais, nada menos que o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund é um time interessante. Geralmente, ele pega promessas, talentos e faz esses jogadores explodirem. No caso aí, como o Beller é um bom exemplo. O Haaland também. Interessante. E outra, né? O salário é bem alto. É mais alto aí que a gente pode ganhar no Chelsea, renovando o contrato. E que Newcastle e também Brighton e Aston Villa estão pensando... Ah, o Brighton também, hein? O Brighton também tem um salário alto. 64. Mas o Borussia Dortmund... Bom, se está aqui é porque o agente está sabendo que está rolando alguma coisa. Pode ser que o Borussia Dortmund esteja interessado na contratação, de fato, do Camisa 11 do Chelsea. E aí? É para balançar? Será que a gente vai, se a gente conseguir concluir aí os objetivos? Que doideira, hein? Que doideira. Bom, vamos olhar o calendário. Olha só, no próximo vídeo teremos um jogaço contra o Liverpool, tá? Então fiquem ligados, rapaziada. A série está incrível. Estou curtindo bastante gravar para vocês e jogar. Estou gostando muito mesmo. E vejo vocês no próximo vídeo.